O Bahia jogou no sábado, foi a Feira de Santana, numa expectativa muito grande, e por quê? Porque era um jogo onde o Bahia de Feira tinha estreado no campeonato, batido por 6x0 o seu jogo, né? Então criou-se aquela expectativa de que seria um jogo, né, like card, que seria um jogo onde o Bahia poderia ter algum tipo de dificuldades. O próprio técnico Oliveira Canidé, do Bahia de Feira, disse que o Bahia de Feira propôs o jogo lá, ia ter intensidade, ia pra cima do Bahia, e não foi isso que nós vimos. Eu acho que chega até a ser vergonhoso do jeito que o Bahia de Feira jogou no primeiro tempo, né, deixou o Bahia jogar o tempo inteiro, ficou atrás. Mas é claro que o time do Bahia impôs, né, o seu melhor futebol, impôs uma técnica onde não deixou o Bahia de Feira se sair da defesa, né? Praticamente o Bahia jogou no campo do Bahia de Feira todo o primeiro tempo. O Bahia de Feira não conseguia criar nenhuma chance de gol, até porque eles se compactavam, e normalmente quando o time se compacta com seus 11 jogadores no setor defensivo, pra sair pro ataque, né, tem que ter a técnica do bom toque de bola, do bom passe, pra encontrar os atacantes, dar tempo dos atacantes chegarem à área do adversário. E o Bahia não dava essa oportunidade porque o Bahia perdia a bola e roubava a bola rapidamente do time do Bahia de Feira. E outra, né, e assim a gente tem que parabenizar o Rogério Senna, e é claro que ele poupou alguns jogadores, e nesse início ele já tinha até adiantado, né, que ele ia poupar alguns jogadores, e o Bahia não deu uma goleada no primeiro tempo, entendo eu, porque não tinham o Everton Ribeiro e o Cauli. Porque ao tirar os dois jogadores verticais do Bahia, né, onde eles jogam da intermediária pra frente, de ofensiva, e deixou o Jean Lucas e o Caio Alexandre, que são jogadores técnicos de bom passe, como o Bahia entrou num esquema de três atacantes, né, o espaço ficou pequeno pra Ademir e pra Miel. Por quê? Porque o Bahia de Feira estava todo atrás. Esses dois jogadores conseguem ter um melhor aproveitamento quando eles têm espaço. No caso, se o Bahia esperasse atrás o Bahia de Feira e jogasse nos contra-ataques, porque ia ter campo pros dois, né, o Ademir teve muita dificuldade, porque o espaço ficou curtinho pra ele jogar, porque o Bahia de Feira estava todo atrás, e tem um lado esquerdo até bom o time do Bahia de Feira no setor defensivo. Então, houve essa dificuldade. No mais, no meio de campo, na parte centralizada, o Bahia dominou o jogo, o Caio Alexandre jogando demais, o Jean Lucas, demais, uma belíssima partida, aquilo que nós falávamos aqui o tempo inteiro. Presta atenção nos primeiros meias do Bahia, no caso, o Caio Alexandre e o Jean Lucas, como esses caras vão chutar no gol, como esses caras vão aparecer pra tentar fazer o gol e como eles vão, né, acionar bem os atacantes. Isso aconteceu no primeiro tempo, quase que não dando chance ao Bahia de Feira. Teve duas oportunidades no Bahia de Feira no primeiro tempo, uma de falta, né, boa defesa do goleiro do Bahia, do goleiro do Bahia, e um outro chute que terminou passando pra fora. O Bahia teve 14 oportunidades, 14 finalizações, fazendo seus dois gols no time do Bahia de Feira. No segundo tempo, o Bahia voltou diferente, né, o Bahia voltou totalmente diferente no segundo tempo, e o Bahia de Feira, sentindo a derrota, começou a sair mais um pouquinho, e aí levou perigo pra meta do Bahia. Teve, pelo menos, duas chances de marcar o gol no segundo tempo, o Bahia de Feira, até quando o técnico Rogério Senne, né, resolve mudar, e aí bota o Everton Ribeiro dentro de campo, aí o Bahia já começa novamente a jogar futebol, Everton Ribeiro diferenciado, começa a acionar mais, distribuir mais o jogo, e o Bahia volta, né, a ser protagonista da partida, e vence com toda dificuldade o jogo do Bahia de Feira. 2x0, portanto, o Bahia, que agora é vice-líder do campeonato baiano, então o Bahia tá na tranquilidade, e o Rogério Senne, vamos ver se ele vai poupar os jogadores do meio de semana também, pra entrar no final de semana, contra o Esporte de Recife, pelo Campeonato do Nordeste, né, com o time titular.